E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje vamos falar sobre Assassin's Creed Unity Sim, finalmente, depois eu acho que de quase um mês do lançamento do jogo A Ubisoft liberou um patch que corrige todos os bugs dele Então aqueles frame rates, na verdade eu vou ser honesto, isso nunca me atrapalhou Porém, muitas pessoas reclamaram, então eles lançaram um patch pros consoles, tá? Ainda não tá pronto pro PC, corrigindo os problemas de frame rate, os problemas de crash, os problemas de renderização, tudo, cara Esse patch era pra ter 6.7 GB, que já é coisa pra caralho, né? 6 GB já é um download que maltrata as pessoas aí, tão ansiosas pra jogar, tão sofrendo com os bugs e tem que fazer um download cabuloso desse Mas, galera, aí, bom, primeiro de tudo eu queria apertar ele ter saído na segunda e ele saiu só na terça E aí se já não bastasse toda essa situação, os usuários da Microsoft, do Xbox One tiveram algum problema Cara, que de acordo com a Ubisoft eles não sabem por que aconteceu isso, com a Microsoft também não E em vez de baixar apenas os 6.7 GB, apenas, tá? Vocês vão entender o porquê do apenas Em vez de baixar apenas os 6.7 GB, eles tiveram que baixar 40 GB Por causa das mudanças de arquivo, eles tiveram que baixar o jogo inteiro de novo, velho Então eu vi alguns amigos meus youtubers que estavam gravando séries, tipo, putaços da vida Porque eles tiveram que reinstalar tudo Não tem nenhuma resposta oficial, nem sobre a Ubisoft e nem sobre a Microsoft Do porquê que aconteceu isso Não foi pra todos os usuários do Xbox, foram apenas... não foram pra apenas alguns Foram pra muitos, mas não todos Cara, eles pediram desculpa, mas tipo, tem o que fazer, campeão Pois é, então se você tem o PlayStation 4, o meu já baixou automaticamente Eu só deixo o console ligado durante a noite, ele pegou o download, já baixou e já instalou Agora se você tem o Xbox One, você vai ter que fazer um download de 40 GB Então pode deixar a franquia da internet de lado por esse mês aí, né? Cara, olha esse, foi assustador, né? A Ubisoft e a Microsoft já declararam que estão trabalhando juntamente pra resolver esse problema E pelo menos agora, cara, eu acho que talvez o pessoal vai ter um acesso decente ao Assassin's Creed Unity Eu gostei pra caramba do jogo, eu não terminei Eu tô louco pra um dia pegar aqui e começar a jogar freneticamente até terminar Porque o jogo eu particularmente gostei pra caramba Eu não sofri com bugs e tal, então realmente foi bem atípica a situação comigo Eu peguei a versão de PlayStation 4 e, na verdade, o único problema realmente é o pessoal tá pegando pesado no pé da Ubisoft por causa desse jogo, né? Eu queria saber da opinião de vocês Quando uma situação dessa acontece, tipo, que nem, dava pra jogar o jogo, tá ligado? Vocês preferem esperar um patch? Aliás, algum de vocês tava esperando esse patch pra jogar o Assassin's Creed Unity? Tipo assim, não, só vou jogar quando a Ubisoft resolveu os problemas, tá ligado? Eu, normalmente, eu não fico esperando muito essas coisas, não, eu vou e jogo mesmo A não ser quando, às vezes, atrapalha a gravação, né? Os crashes, as crachadas do Assassin's Creed Unity atrapalhavam pra quem tá criando conteúdo do jogo Principalmente pro YouTube Então, realmente, é uma bela dor de cabeça Mas eu, particularmente, não tive problemas com o jogo Então, por isso que eu tô perguntando, eu quero saber de vocês Como é que foi aí o relacionamento de vocês com o Assassin's Creed Unity Aliás, agora em janeiro, lança o Assassin's Creed Rogue pra PC E aí eu vou trazer aqui no canal também Porque me disseram que o jogo tá sensacional E eu tô realmente bem ansioso pra jogar essa versão Rogue, né? Mas, enfim, como eu falei, eu gostei do Unity, não me deu dor de cabeça E eu queria saber de vocês, se vocês tiveram dor de cabeça Se isso aconteceu com o Xbox One de vocês Enfim, minhas condolências e boa sorte E o importante é que o jogo funcione 100% Depois de um tempo, eu vou trazer uma análise pra ver se o jogo realmente melhorou tanto assim Se realmente faz diferença Se for conveniente também Se eu achar que não vai mudar muita coisa, eu não trago não, beleza? Mas quero sim saber a opinião de vocês Deixem aí nos comentários Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito E se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Não só com esse vídeo, mas todos os de notícias Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!